Mas era, vocês não sabem, porque vocês só sabem fazer bagunça, são encarados, não temos medo, nós não temos medo, não temos medo, podem ficar baiando, podem ficar baiando. Sabe quantas nações falam os anos do RGPCR? Sabe qual? Todos, todos os 27 nascentes do Brasil. Todos os 27 nascentes do Brasil, todos os 27 nascentes do Brasil, não temos dúvida, vamos mais, vamos aqui comparar, vamos comparar. Sierves, vocês sabem que Sierves, vocês que estão animais, sabem que Sierves, tem um time na legislação de informações estratégicas.